Ai, peraí, cara, chega mal, peraí. O que você tá fazendo com o meu cabelo? Ai, faz fórmula, se canta. Sou da turma do Frankenstein. Sim, olá. Tô demais. Está tudo normal, tudo sob controle. É só um monstrengo camarada. Ih, a galera caprichou mesmo na beca. Ué, já estamos saindo? A fetinha acabou? Ui, Jô, Drácula. E aí, Nareba, firmeza? Agora não, Quasimodo. O quê? Não, não seja ridícula. Isso não é humano, é Messier Dragular. Que coisa mais absurda sou eu. Regardez, Messier. Luz de dedos de lagarto. Dedos de lagarto? Eu pedi patente de sapos. Eu não disse que me detesta dedos de lagarto. Mas o senhor disse que... Sua cabeça de larga, o que é que tu faz? Maluco, saca só essa fantasia. Moça, sério, será que você poderia me dizer? Como é que você fez essa parada? Ela é super real. Dá até pra passar a mão por dentro. Aí, qual é a tua? Ela é de verdade. Você é de verdade. É, e tu vai apanhar de verdade. Tira a mão da minha mulher, moleque. Você é de verdade. Você é de verdade, você é de verdade. Pa, você é de verdade. Ai, eu vou apanhar! Pantar, pantar! Pantar, pantar, pantar! Pantar, pantar! 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 Não sabia que tinha voltado, querida. Não ia demorar. Ah, não. Eu nem sei por que eu queria tanto sair. Os humanos são tão sem graça. Mosquitinha, tá tudo bem?